Como fotografar dois cães-lobos numa plantação? Eu fiz essa foto aqui e eu quero te mostrar agora como é que eu fiz ela. Te mostrando passo a passo pra você conseguir fazer uma tão boa quanto. Bem, vamos lá, como vocês podem ver aqui, eu tô num campão, tá? Uma grande plantação, então tá um terreno bem aberto, tá? O sol, como vocês podem ver aqui no céu, o céu tá bem limpo, tem uma outra nuvem, tá? Então tá um sol realmente bem intenso. Os animais são dois, né? São dois cães-lobos, tá? Então tem uma fêmea e um macho, tá? E todos eles, os dois vão ser fotografados juntos aqui nessa foto. Eu vou usar aqui nessa foto uma câmera 7D, tá? Uma câmera 7D e a lente é uma 70-200, tá? Eu vou usar a f4 nela pra conseguir um grande desfoque desse fundo, tá? Claro que mesmo se fosse um pouquinho mais, um pouco mais aberto o diafragma, ainda assim ia ficar bem desfocado esse fundo. As outras configurações são ISO 100 e 1 barra 1000, tá bom? Aí a gente vai deixar eles mais ou menos perto e fazer a foto. E aproveitar também e fazer mais outras. Professor do vídeo, eu me chamo o Luca e eu te ensino como é que você pode fazer fotos incríveis de pets. Clica aqui pra ver mais vídeos como esse, pra você que ama fotografar cães e gatos. Te vejo no próximo vídeo.